Pensando em grandes lançamentos que teremos nesse ano de 2021, tanto para exclusivos da nova geração quanto para jogos cross-gen, devemos pensar se realmente vale a pena fazer esse investimento e comprar os jogos no seu lançamento, já que a cada dia os games se tornam um lazer cada vez mais caro. Por isso a ideia do vídeo de hoje é pensar nos prós e contras para ver se realmente vale a pena comprar jogos no lançamento. Mas eu já adianto que os contras são maiores que os prós. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e essa imagem que vocês estão vendo aqui do meu lado são os lançamentos de 2021. Todos já sabem que os grandes estúdios lançam em média 1 a 2 jogos por geração. Um exemplo é a nossa querida Naughty Dog, criadora das maiores séries de games da Sony, que durante essa geração lançou basicamente 3 jogos. Isso mostra como o tempo para desenvolver um jogo AAA só tende a aumentar no decorrer da geração. Talvez esse detalhe aumente muito o hype e a nossa ansiedade fazendo o dedo coçar ali para comprar o game no seu lançamento. Mas olha, você pode simplesmente esperar para comprar o jogo e em pouco tempo depois já bate as notificações no seu celular, mostrando uma promoção pela metade do preço. O mais recente que eu lembrei foi o Watch Dogs Legion, que pouco menos de um mês já tinha promoção na PSN pela metade do preço. Ou seja, você pode esperar um pouquinho para comprar games no lançamento para ver se está tudo ok com o game e aí comprar. Mas eu já vou te adiantando que você não pode esperar mais um segundo para deixar o like junto da sua inscrição agora aqui no meu canal. Porque todos os dias nós trazemos muitos vídeos, notícias, análises, gameplays e tudo mais relacionado ao mundo dos games. Sem dúvida, esse canal merece a sua inscrição. Agora que você já deixou aquele like maroto, podemos ir para o segundo motivo pelo qual comprar um game no lançamento pode ser um péssimo, péssimo negócio. Bugs e Glitches Bom pessoal, todo mundo já sabe que o lançamento por enquanto está em volta de R$270 a R$350 em um único jogo. E ainda a gente não tem nenhuma certeza ou garantia de que esse jogo vai ser completamente perfeito no seu lançamento. É complicado. E vemos ainda que o principal problema no desenvolvimento dos games é o tempo apertado, que muitas vezes ainda é ruchado pelos grandes chefões das grandes empresas. Aí fica difícil para os desenvolvedores otimizar o game por completo. E isso já mostra para a gente também que comprar o jogo no lançamento pode ser pagar para levar uma injeção bem no meio da testa. Será que nenhum dos chefões desses grandes estúdios não aprenderam nada com o lançamento de ET para o Atari? Para quem não sabe galera, o ET do Atari foi o primeiro Cyberpunk 2077. E foi o principal fator para que a Atari falisse e saísse do mercado assim ó, mais rápido que o estalar do Thanos galera. Sério, o bagulho foi feio. Agora pessoal, tem mais um terceiro ponto pelo qual podemos concluir que jogos na pré-venda e jogos no lançamento são um péssimo negócio. Que é o tempo de gameplay. Esse fator pode ser o que mais conta na hora de investir em um game para muitas pessoas. Temos como exemplo o grande lançamento recente que foi Spider-Man Miles Morales. Que saiu por R$250 e tinha apenas 8 horas de gameplay. Provando que sim, vale muito a pena esperar para comprar um jogo. Porque pouco tempo depois, Spider-Man Miles Morales também já estava na metade do preço galera. Ou seja, o que a gente pode concluir nisso? Eu tenho uma ideia aqui galera, uma pira minha aqui, que é a seguinte. As grandes empresas só vão conseguir tratar melhor aqui ó, nós gamers, eu e você que gastam uma grana o ano inteiro com essas coisas de videogame, acessórios, jogos, assinaturas e tudo mais. Quando a gente ter um pouco mais de calma na hora de comprar os jogos. Para vocês terem uma noção, Cyberpunk 2077 foi o maior lançamento, foi o maior lançamento digital de um jogo de toda a história dos games até o momento. Então você pensa comigo galera, se aquela coisa lá, que é um jogo legalzinho, que não rodava nem a 30 fps direito no PS4. Esse jogo foi o maior lançamento. Ou seja, eles fizeram um jogo ruim e ainda foram recompensados com muita grana, muito dinheiro mesmo. Tudo bem que eles até perderam uma graninha ali, mas comparado ao que eles ganhou galera, será que eles perderam o equivalente ao que eles ganharam? Eu acho que não ainda. Pelo menos por enquanto não, vamos ver esses processos que estão tendo nesse exato momento. Mas vamos lá, eu quero chegar a esse ponto galera. Porque se você é produtor de conteúdo assim como eu e gosta de fazer as lives no lançamento e você está fazendo investimento além do seu lazer para uma coisa legal assim, tipo criar conteúdo e criar o seu canal e crescer o seu canal, ótimo. Você tem o papel aí, nós temos o papel de alertar as pessoas e fazer uma análise antes que elas gastem uma grana para comprar o jogo, aí é legal. Mas o público em geral não tem porquê comprar o jogo no lançamento no dia, sendo que poucas semanas depois tem o mesmo jogo por menos da metade do preço. Bom pessoal, agora só resta saber qual é a sua opinião, porque a sua opinião importa muito aqui nesse canal. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Você costuma jogar os jogos no lançamento? Você compra? Comenta aqui embaixo que nós vamos continuar conversando. Ah, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal maravilhoso que todos os dias tem vídeo aqui, beleza? Eu sou o John de Alves e vou ficando por aqui. Muito obrigado pessoal, fui!